MÚSICA Tocou no meio o Douglas, vem a Voto Foranguense Tem espaço, bola cruzada na área, subiu o Felipe Gol Felipe subiu no segundo andar e empata o jogo Faz a inversão com o Elvinho, Douglas, dominou o Douglas Vai jogar na área, vem cruzamento o Felipe Gol Vamos com o Felipe, é para o pé esquerdo, empate para a bola o Felipe É gol, gol da Ferroviária Felipe Silva MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí